Quero ser boca de Deus pra você que tá entrando aí, se você entrou nesse vídeo, você não entrou em vão não, Deus te trouxe aqui Para liberar algo profético da parte do Senhor, pra tua história, pra tua vida Olha pra cá, você que está entrando aí, Deus quer falar com você Eu vim aqui trazer uma resposta pra alguém que está orando Eu vim trazer uma resposta pra alguém aqui que precisa de um OV, de uma resposta da parte de Deus Olha pra cá, o Senhor tá dizendo pra alguém aqui, que hoje, presta muita atenção Que durante 24 horas, o Senhor está jogando por terra uma grande barreira na vida de alguém Olha pra cá, o Senhor tá dizendo assim, ele vai agir no inesperado Ele vai agir, olha só Na promessa que está sendo feita e alguém tá dizendo, Senhor eu não estou vendo nada acontecer Glórias a Deus, você que tá entrando, seja bem-vindo Quem vos fala é o pastor Diego Francis Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, se você viu um anúncio aí, clica no anúncio Pra estar nos ajudando, querido Amém? Então compartilha, queridos, com seus amigos agora Olha só, querido, eu quero deixar aqui pra você, em livro de Daniel Capítulo 10 E versículo 11 Eu sei que Deus vai falar com alguém que está entrando aqui E me disse, Daniel, homem muito amado Olha só Homem muito amado Versículo 12 Então me disse, não temas, Daniel Porque eu sou contigo Disse-me, Daniel, homem, filho amado Estende as palavras que eu vou te dizer Levanta-te Sobre os teus pés Porque a ti sou enviado E falando ele comigo, essas palavras Levantei-me tremendo Olha pra cá Queridos, Deus, ele dá Algo pra Daniel Mas só que Daniel A Bíblia diz que ele fica durante 21 dias orando Sem ver resposta Meu Deus, é forte Daniel está orando Clamando ao Senhor Mas só que ele não vê a resposta Ei, querido Você que entrou aí, amada de Cristo O Senhor manda dizer pra alguém aqui Que tem gente que está enfrentando a guerra Está enfrentando a batalha E o Senhor está dizendo assim Que a guerra Que está acontecendo na tua história É espiritual Presta atenção O inimigo espiritual está querendo travar Shadai, decomodou viasdé A bênção de alguém O Senhor está dizendo Entrou aqui pra dizer pra alguém Que está desanimado Querendo chutar o balde e desistir Mas o Senhor lhe trouxe aqui Pra dizer pra você Só tão somente Tchá quieto Olha pra cá Daniel começa a orar Queridos E ele não vê resposta O Senhor está mandando dizer Pra alguém que entrou aqui Nesta live E pediu uma resposta Da parte de Deus O Senhor manda dizer pra você Não é porque Não é porque não aconteceu Que você vai chutar o balde Não é porque não aconteceu Que agora você vai desistir O Senhor está dizendo pra você Assim Eu ouvi a tua oração Eu vi o que você falou comigo Diz o Senhor aqui Terevasumpria Eu vi O Senhor está me dizendo aqui Que pessoas que foram vítimas Meu Deus Olha o Senhor falando aí De obras malignas Obras ao contrário E alguém indagou a Deus Dizendo o Senhor Olha aí pai Até quando que vai isso E alguém ora e não vê resposta Mas só que Deus está dizendo assim Que ele vai ter um tratar Ele está dizendo Hoje estou eu quebrando A força de Satanás Estou eu quebrando A força do inimigo Barava sobra Tem alguém que entrou aqui E o Senhor está dizendo Tchá calma Porque Deus não saiu do controle Deus não saiu da tua rota Olha pra cá Eu quero explicar O que Deus está dizendo aqui Daniel Ele começa a orar Olha Eu vou lhe dizer algo Muito forte Que o Senhor está me revelando aqui Presta atenção Daniel começa a orar Deus Desde o primeiro dia O Senhor Ele ouviu A oração de Daniel Deus manda Gabriel Mas só que Gabriel É impedido nos ares De descer com a resposta O Senhor ouviu a oração Mas Daniel não viu resposta Mas o que que Daniel fez Foi pro joelho E foi perseverar Tem alguém aqui Que está sofrendo Batalha espiritual Olha pra cá Que o Senhor está falando contigo Tem alguém que está Sofrendo batalhas Meu Deus É forte Tem alguém assim Que quando você pensa Que as coisas Estão começando a andar Meu Deus É forte isso Quando as coisas Começam a encaixar O inimigo Vem com tudo Pra poder frustrar E tirar a tua alegria Tirar a tua Paz Mas o Senhor está dizendo Assim Vou eu deixar um brado Na terra Deus vai dar um brado Por alguém Que está aqui O Senhor está dizendo Pra alguém Persevera Porque esse Satanás Esse gigante Do meio Do meio Da tua casa Do teu relacionamento Do teu casamento Das tuas economias Deus está expulsando ele O Senhor está dizendo Vou eu dar um brado Na terra Deus está dizendo Tão somente Aquieta E aguarda O que ele vai fazer E tem alguém Que está sofrendo O inimigo Está embatido De frente Com a tua história Tem batido De frente Com o teu cenário Aí quando alguém Acha que vai almejar A vitória O inimigo Vem com tudo Pra cima Araio Sobra O Senhor está dizendo Pessoas que estão Sendo feridas Por gente Da sua família Passando os problemas Terríveis Araio Sobra Dega sai Deus está dizendo Não pare Quem tem que sair Da tua casa É Satanás Não é você Quem tem que sair Do teu casamento Não é você É Satanás Rabá Em Jeová Sobra Descansa O Senhor É comando É situação Refúgio Fortaleza O Senhor Está dizendo Pra alguém aqui Que ele está Pegando alguém Nessa live Hoje Presta atenção Irmão Que o Espírito De Deus Está falando Ele Pega Alguém Pela mão Direita Levanta E põe De pé O Senhor Está dizendo Pra alguém Faça que nem Daniel Daniel Não viu Resposta O anjo Ficou Travado Dos ares Ele Perseverou Olha Pra cá Deus Está mandando Dizer Pra alguém Preparar O coração Meu Deus Isso é forte Deus Está dizendo Assim Prepara O coração Porque o Senhor Ele está Dizendo É chegado O tempo Que eu estou Eu começando Destravar É Irmão Vai recebendo Você crê Nessa palavra Profética Se você Crê Dá glória A Deus Aí Fala Eu creio Eu recebo Eu tomo Posso De legalidade Pra que esta palavra Se cumpra Sobre a tua vida O Senhor Está dizendo Assim É tempo De eu começar Derrubar Meu Deus É forte Os impedimentos De satanás Contra a tua vida Para Sobre A farga Sobre A dega Sobre Deus Está dizendo É tempo De eu começar Dar um brado Na terra Pela vida De alguém O Senhor Está dizendo Prepara Sabe por que Deus Está dizendo Eu sou O Senhor O Senhor Está me dizendo Aqui Uma pessoa Que entrou aqui Pedindo uma resposta Uma alma Uma vida E o Senhor E o Senhor O Senhor Está ali Dizer Para você Que hoje Ele amarra Um demônio Um demônio Que tem atrapalhado A tua história O teu caminho O Senhor O Senhor O Senhor Está dizendo Eu amarro Diz o Senhor Dos exércitos E lanço Nas profundezas Do abismo E alguém Cantarás E saberás Que o Senhor É grande O Senhor Está dizendo Prepara o culto De ação De graça Prepara o culto Para agradecer Porque Deus Está dizendo Assim Ó Eu vou mexer No que está Parado Alguém Que ó É muito investimento De oração É muito investimento De renúncia Meu Deus O que é isso Jeová É muito investimento Da face da terra O Senhor Está dizendo Eu sou o Senhor Que estou eu Dando uma ordem Darás Sopria O Senhor Está vendo Sofrimento De alguém Deus Presta atenção Está vendo O sofrimento De alguém E ele vai Por um fim E eu vou lhe dizer Algo aqui Mas eu Antes de dizer Compartilhe esta live Queridos Sai do bate-papo Compartilhe no Facebook No WhatsApp Suas mídias sociais Tem gente precisando Ouvir Deus falar Divulgue a palavra De Deus agora Espalhe aí Deixe o seu joinha Que nos ajuda muito Queridos Amém Deixe o seu joinha Compartilhe Faça a sua parte Com Deus Eu tenho orado Por todos aqueles Que tem compartilhado Amém Faça essa obra Missionária Olha pra cá Eu tenho esse recado De Deus O Senhor está dizendo Pra alguém aqui Que ele vai ter Um tratar Com uma vida Deus vai ter Um tratar Com uma pessoa Na história E o Senhor E o Senhor E o Senhor está dizendo Vou eu tratar Com a Estar A Sobria Alguém está pedindo Aqui uma resposta O Senhor está dizendo Assim Descansa Deus vai tratar Eu vejo Eu vejo Deus Quebrando Morrendo Alguém Pela oração De alguém Que está dizendo Senhor Eu não aguento Mais O Senhor Vai tratar Ele é o Senhor Da guerra Ele é o Senhor Dos exércitos Ele é o Senhor Deus de Israel O Senhor O Senhor está dizendo Assim Pra alguém Que alguém Vai cantar O Hino da Vitória Daniel orando E a resposta Não vinha A resposta Estava com o anjo Gabriel Travada nos hades Mas Deus Aleluia Glória a Deus Daniel Presta atenção Ele ora E Deus Manda Miguel Cortando os laços Embaraço E a resposta Chega Tem alguém Aqui Que o Senhor Me mostra Que você entrou Nessa live A tua mente Ela está Tão minada Meu Deus O que é isso Jeová A tua mente Está tão Bombardeada Que tem hora Que você tem Pensado coisas Que não é verdade Tem coisas Que você está pensando Que não bate Com os pensamentos De Deus E alguém Está dizendo Assim Senhor Como que pode Uma situação Dessa Aí alguém Muitas das vezes Tira até O sono Meu Deus Que que é isso Jeová Mas o Senhor Dos exércitos O Espírito De Deus O Espírito Santo Está dizendo Para alguém Aqui Que ele Está falando Que ele Vai provar Ao contrário De todo Pensamento Negativo Sobre a tua Vida Sobre a tua Casa Porque Satanás É o pai Da mentira Você Você Que entrou E o Senhor Está dizendo Assim Tira os pensamentos Porque Deus Vai trabalhar Em mistério Não faça Nada Não coloca Tua mão Deixa Deus Agir Rabai Eu sou Pria Deus está Mandando dizer Para alguém Que entrou Aqui O Senhor Diz assim Já não disse Para você Confiar em mim Já não te disse Que vou eu Trabalhar Em mistério Já não disse Que vou eu Fazer o mover Porque duvidaste Templa Farga Sobre como Nubias Dai Dega Mandou Vias Nébrias Sé Ele está dizendo Já não disse Para você E tu sabe Ainda duvida E o Senhor Está dizendo Vou eu Trabalhar Na terra Eu sou o Senhor Que estou agindo Eu estou sentindo A presença Do Senhor Aqui Então tem alguém Que precisa Ficar ouvindo Várias vezes Deus falar Porque Não acredita Está desacreditado Na promessa E o Senhor Está dizendo Assim Continua Não coloca Tuas mãos Sabe por quê? Eu vim aqui Para dizer Uma resposta Para alguém Somente Estão nessa live Eu entrei Para dizer Para alguém Aqui Que está precisando Ouvir algo De Deus E o Senhor Manda dizer Que essa guerra Aí Ela não É Física O Senhor Está dizendo Essa guerra Aí Ela é Espiritual Então Se liga Nesse mistério O Senhor Está dizendo Assim Então Não Toma Suas decisões Em seus pensamentos Jesus Está dizendo Não toma Decisão Na hora Da raiva Do nervo Não Porque Deus Não está Nesse negócio Não O Senhor Está dizendo Te acalma Te aquieta Ele vai ser Aleluia Vou eu abrir A tua mente O Senhor Está falando aqui Vou eu mostrar Para você Como que é O mistério Desse negócio Aí E o Senhor Está dizendo Para alguém Aqui Que a guerra Não se vence Você gritando Falando E com tua Atitude Não Sim Atitude Boa Mas essa Atitude Não Então Deus Me trouxe Aqui Para dizer Para você Que a guerra Espiritual E o Senhor Está dizendo Continua No joelho Vai ter Transformação Aí Viu Alguém Está pedindo Que Deus Dá um Brado Eita Rabas Tere Deus Vai dar Um brado Em casamento Aqui Que está Me assistindo Deus Vai dar Um brado Na terra E o diabo Não vai aguentar Ele vai ter Que sair Já está Saindo O Senhor Está me dizendo Aqui Que ele Já está Começando Operar Milagre Agora Não é Amanhã Não É Agora É Hoje Ele Está Dando Um brado Na vida De alguém O Senhor Está Passando Nesta Noite Nesta Tarde Que você Vai ver Esse vídeo De manhã Ou De noite De tarde Ele Está Dando Estou Eu Entrando Em muitas Muitos Lais Em muitas Casas Agora Dando um abraço De vitória Dando um abraço De vida De restituição De milagre De providência De socorro Ei querido Deus Deus está Tirando Aleluia O que atrapalha Deus está Tirando Amargura Deus está Tirando As raízes Do adversário Contra Tua Casa Contra Tua Família Contra Tua Vida Deus Está Dizendo Que a mão Dele Está Estendida Para Operar E ele Opera Aqui Agora Deus Está Dizendo Estou Eu Curando Na Terra Agora O câncer Vai embora Agora Vai tomando Posse A porta Se abre Ele Descancar A porta Agora Naga Sol É Faide Ou Manda Sai Eu estou Sentindo a Presença Do Pai Aqui Queridos Vai dando Glória A Deus Você que Entrou Aí Compartilha Esta Live Queridos Copia O link Compartilha Aqui Embaixo Sai do bate-papo Compartilha No message No facebook Eu tenho orado Por todos aqueles Que tem Compartilhado Então Compartilha Deixa o seu joinha Aí Amém Que isso nos ajuda Muito Assim o youtube Entende que você está Gostando E você recebe Todos os vídeos No seu celular Você recebe Todos os mistérios De Deus Olha pra cá O senhor Ele está dizendo Assim Estou eu curando Hoje Eu não sei Qual é o teu problema Querido Mas o meu Deus Sabe Às vezes você está Aqui Tão Angustiada Angustiado Querendo falar Ouvir Aquela resposta Mas você não consegue Mas o senhor Manda dizer Para essa pessoa Te acalma Deus está vendo Tudo Ele vai arrancar Esta opressão Eita Rai De camada Se o Deus Está mandando dizer Alguém Entra aqui Deus vai dar Uma virada Na vida de alguém Meu Deus do céu Araba subia Eu estou sentindo A presença Do eterno Aqui Deus vai dar Uma reviravolta Mas Deus vai dar Uma virada Mas tão forte Eu estou sentindo Deus Deus está dizendo Que ele vai Rebentar A boca De satanás Com seus adeptos Com o diabo Deus está dizendo Tem alguém aqui Que está passando Pela moinha de Jeová Mas Deus está dizendo Passe Dando cantos Dando glória Araba Esterebeca Porque Deus vai dar Uma virada Deus vai dar Uma reviravolta Na vida de alguém Deus está dizendo Eu sou um senhor Que quando eu falo Eu cumpro E velo com a minha palavra Araba Esterebeca Lassou Alguém saberá Que o senhor É sinal de vitória Onde irmão Olha para cá Você que entrou aí O irmão Estava Com problema No intestino No intestino E ontem Ele despilou Um caroço Desse tamanho Deus jogou Por terra Irmãos Isso é para quem Não acredita Que Deus está aqui Eu não posso Porque a foto É muito feia Coisas estrondosas Deus tem feito E ele alcança Alguém agora Hã? Ele alcança A casa de alguém Você que está segurando Esse celular E nas tuas mãos O Deus que cura O Deus que sara O Deus que liberta O Deus que transforma O Deus que batiza E o Deus que leva Para morar no céu Ele está aqui E ele está dizendo Somente Então creia Ramã O Senhor O Senhor manda dizer Para alguém O Senhor cobre Com teu sangue Ele está entrando No lugar Hoje Deus manda dizer Para uma vida Que entrou aqui O Senhor Ele entra Em um lugar E arranca E arranca o teu nome De lá Deus desfaz O laço Da feitiçaria E quebra Pelo poder Que é do nome De Jesus Recebe aí você Agora Na tua casa A libertação O Senhor está dizendo Que a resposta Chegou Nas mãos de Daniel Eu quero dizer Que Deus está fortalecendo Muitas pessoas aqui Recebe o fortalecimento De Deus Recebe a graça Do Senhor Toma posse Querido Recebe Porque Deus está dizendo Ele é movimento Nesta tarde Nesta noite Ele é o Senhor Que faz Coisas lindas Estrondosas Porque Ele é o Senhor O General de Guerra O Deus da Batalha E o Anjo desce Com a Providência Eita Toma posse aí Tu crê Então digita aí Eu recebo O Anjo da Providência Está descendo Aqui agora E o Senhor está dizendo Se tu crê Tu Verás A Glória De Deus Toma posse aí Porque o Senhor Ele não erra E a Bíblia diz Que Ele recebeu A resposta dele E o nome do Senhor Foi glorificado Olha pra cá Deus está dizendo Que essa guerra aí É espiritual Essa guerra Que tu estás passando Aí é espiritual E que as coisas espirituais Só resolve Orando Jejuando E vigiando E o Senhor está dizendo Quando cessar Toda essa tempestade Essa agonia Que tu estás passando Tu vai agradecer a Deus E tu vai saber Por que que tu passou Por isso Porque Deus permite Se Deus permitiu Ele sabe a tua estrutura Ele sabe O que Ele está fazendo Ele está no comando Deus manda dizer Ele não saiu Do controle Não Alguém está dizendo Pronto Deus saiu Da minha vida Saiu Nada Deus está dizendo Sou eu modelando O vaso Trabalhando Em mistério E o Senhor está dizendo Ele é comando Ele é O Senhor está entrando Em casas agora Eu vejo Deus Direcionando Eu vejo o Senhor Indo Meu Deus Eu quero falar Ai não estou conseguindo Ai meu Deus do céu É forte Eu vejo o Senhor Caminhando em direção A um lar A uma casa Ele está dizendo O Senhor E caminha hoje O Senhor me visualiza Aqui agora Um lar Uma casa E o Senhor Entra dentro Desta casa E manda o Espírito Imundo embora Para tu saber Que é Deus Tu sentiste arrepio Tome posse Da tua vitória Tome posse Porque Deus está dizendo Ele entrega Ele vai Adiante de ti Repreendendo O que não é dele E aleluia E o Senhor está dizendo Eu arranco o embaraço Como arrancou Na vida de Daniel Ele está dizendo Eu arranco hoje Meu Deus Que coisa linda E para que você Glorifique o nome do Senhor Somente agradeça Ao Senhor E o Senhor Me trouxe aqui Para dizer para alguém Não parar Não pare De levar Sôpria Deem que ela sou E ele manda dizer Para alguém Olha Eu vou dizer algo aqui Que Deus está mandando Vou falar para alguém O diabo tem usado Pessoas Aqui Olha só Pessoas que estão aqui Tem usado pessoas Para lhe Ofender Vamos dizer assim No português brasileiro Para xingar você Hã? Preste atenção No que o Senhor está falando E o diabo Quer que você Pense que é a pessoa mesmo Mudanças De comportamento Dentro da tua casa E você não está entendendo isso Você está entendendo? O Senhor está dizendo Mudanças de comportamento O inimigo Quer que você pense Que aquela pessoa Está daquele jeito Mas só que o Senhor está dizendo Não fique com raiva Dessa pessoa Porque não é ela É o inimigo Que está usando Essa pessoa Não tem culpa E o Senhor te trouxe Para dizer Para você Aqui Você é mais forte Ora Fala com Deus Que o espírito imune Vai embora E Deus vai entrar Com uma transformação Linda E o inimigo Quer que você acredite Que a pessoa Tem uma natureza ruim Que aquela pessoa Olha só Que negócio forte Que a pessoa Ela é ruim Que a pessoa Tem uma natureza forte Que a pessoa É daquele jeito O diabo quer que você Pensa isso Porque Aleluia Ele quer que você Visualize a carne Mas Deus está dizendo Essa pessoa Não é assim Ele ou ela Está sendo manipulado Pelo espírito imundo Meu Deus Deus só me dá Coisa pesada Para falar Jesus Cobre-me Com teu sangue Mas amém Vamos lá Se Deus manda falar Ele garante Né irmãos Mas o Senhor Está dizendo assim Que este O Senhor está dizendo assim Não responda Satanás Porque ele é mentiroso E eu vou lhe dizer Tem gente Que está ali dando trabalho É a pessoa Que vai fazer você Mais feliz Na face da terra Viu Tome posse Do que Deus Está falando Hoje a pessoa Que você vê Com os maus olhos Amanhã você vai ver Uma grande vitória Na vida dessa pessoa E o Senhor Está dizendo Não desiste Desiste sim De desistir Amém queridos Ouça a voz Do Espírito de Deus Dobre o joelho Ore O amor Vence tudo Essa é a receita De tudo E o amor Não tem contraindicação Viu Pode tomar a vontade É o amor De Deus Então repreenda Essa raiva Que vem sobre você Porque o inimigo Quer que faça isso Que você fique nervoso Nervosa E acha Que é a pessoa Mas é ele Trabalhando Por detrás Daquela vida Mas só que Deus Hoje está dando Uma injeção de ânimo Para alguém Que entrou aqui Abrindo a mente De alguém Tirando as escamas Do teu olho Para você não achar Que aí o negócio É a carne Mas Deus está dizendo É guerra É espiritual Então vença a luta Com o espiritual Eu sei que é fácil Vim na live Catar a palavra profética Mas vou lhe dizer Uma receita maravilhosa Ore Jejui Consagre a tua vida Tira mais tempo Para Deus Para que ele possa Trabalhar Não adianta Meu filho Nunca ouvi na minha vida A gente dizer Que recebe vitórias Sem orar Sem jejuar Sem buscar Se alguém está dizendo Isso para você É mentira O senhor está dizendo A guerra espiritual E como se vence Guerra espiritual Com as armaduras De Deus Lá em Efésios 6 Devestivos da armadura De Deus Para que possais Suportar os dados Inflamados Do maligno Tomai o capacete Da salvação A coraça Da justiça Calçar os pés Com o sapato Do evangelho Da paz Do preparamento Do evangelho Então como que você vence Essa guerra Dentro do teu lado Estou lhe ensinando É orando Jejuando Perseverando Fechando a boca E deixa o cão Se levantar É o que ele sabe fazer Mas só que ele tem Dois trabalhos Um de se levantar E outro de cair Na tua história Recebe essa palavra Profética Ele levanta Para cair Na tua vida Aleluia Eu quero profetizar Isso Sobre a tua história Sobre a tua casa Maior é o Senhor Que está do teu lado Mas posicione Seja espiritual Que depois você vai agradecer Agora está doendo Mas você vai agradecer Ao Senhor Amém querido Senhor eu quero entregar Este povo Nas tuas mãos Senhor Esta palavra Vai de encontro E aonde chegar Esta live Pai Que haja cura Haja milagre Haja libertação Transformação E haja resposta E mudanças de vida Senhor Exalta-te o teu nome Glorifica o teu nome Fortalece o teu povo A tua igreja Senhor Eles estão aqui Precisando ouvir A verdade Simplesmente eu falei A verdade Cobre eles Com o teu sangue E feche a boca De Satanás Que eles possam Triunfar E sair por cima Não por baixo Para que o teu nome Senhor Seja exaltado E glorificado Visita os hospitais As OTIs Os manicônias As CTIs Essa pessoa que está Segurando o celular Aonde chegar Esta oração Na Europa Senhor Em todos os continentes Meu Pai Da face da terra Que as tuas mãos Chegam junto Pai Operando Que estão aqui Que estão aqui Verdadeiramente Para espiar Senhor Mas aquele Que está Para receber Do Senhor Faça meu Pai O mover Na vida deles E que o teu nome Seja glorificado Pai Eu entrego Cada alma Cada vida E assim nós te louvamos Te agradecemos E nós dizemos Amém Toma posse Da tua vitória Compartilhe Com seus amigos De trabalho Querido Compartilhe Amém Sai daqui Do bate-papo Compartilhe No whatsapp No facebook Em todas as mídias sociais Tem muita gente Precisando E aonde esse vídeo Chegar Deus vai falar Muito Deus vai esclarecer Muito Aquela pessoa Que vem na tua mente Agora Isso Manda pra ela Mande pra ela Seja canal De vitória Tá Abençoe vidas Queridos Deixa o seu joinha Amém Se você gostou Gosta dos meus vídeos Gosta do meu trabalho Nosso esforço Que todo dia Eu tiro um tempinho Aqui Pra tá aqui Pregando a palavra de Deus E com amor E com carinho Eu graças a Deus Eu não cobro pra pregar Não cobro nada Você que quer convidar eu Na tua igreja Você pode ficar em paz Que eu não cobro Nunca vou cobrar A palavra de Deus Entendeu? Entendeu? De graça Dei De graça Recebeis Você que tem vontade De eu agendar na tua igreja Eu não cobro Viu? Eu não cobro Eu prego de graça E glória a Deus por isso Não quero ir pro inferno Não Quero Jesus na minha vida Irmãos Então mande pra alguém Deixa o seu joinha Você gosta do nosso trabalho? Tá bom? Nos ajuda aí Queridos Dê-nos a força Apresenta pra alguém Tem tanta gente Irmãos Precisando Ouvir Deus falar Amém Glórias a Deus Que Deus abençoe Sua casa Sua família A sua vida A tua história Amém? Queridos Fiquem todos Na paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Deus abençoe Que Deus abençoe Obrigado.